A campanha de vacinação contra a gripe termina amanhã. A vacina está disponível em todos os postos de saúde do país e é de graça. Devem-se vacinar idosos, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, mulheres grávidas e trabalhadores da saúde. Até agora, 34 milhões de brasileiros foram vacinados, quase 70% do público-alvo. A meta é imunizar 49 milhões de pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia e em até 75% a mortalidade por complicações da gripe.